E a cidade de São Luís, no Maranhão, começou ontem a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. E quem está conosco para falar mais a respeito é o prefeito de São Luís, Eduardo Braide. Prefeito, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Boa tarde, Kalina. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, prefeito, primeiramente conta pra gente como que está funcionando essa dose reforço aí. Quem que pode tomar? Qual é o público-alvo neste momento? Vamos lá. Nós estamos seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Então, nesse momento, quem está recebendo a dose de reforço, ou seja, a terceira dose, são as pessoas que têm mais de 70 anos, 70 anos ou mais, e que já cumpriram o ciclo de aplicação da segunda dose há mais de seis meses. E também as pessoas imunossuprimidas, pacientes oncológicos, com diabetes descompensada, HIV, enfim, pessoas que estão caracterizadas como imunossuprimidas e que cumpriram esse ciclo de aplicação após a segunda dose, já com prazo maior de 28 dias. Então, nós iniciamos ontem essa aplicação da terceira dose com os idosos residentes em instituições de longa permanência, tanto aqueles acima de 70 anos como os imunossuprimidos. E hoje, nós já fizemos uma chamada para a população em geral com 90 anos ou mais. Então, os nossos pontos de vacinação hoje já estão recebendo a população em geral com 90 anos ou mais para a aplicação dessa terceira dose. Já vamos soltar um novo calendário, baixando a faixa etária, até que a gente chegue realmente nos 70 anos, que é a idade preconizada pelo Ministério da Saúde nesse primeiro momento para a aplicação da terceira dose. Bom, São Luís se antecipou. Gostaria de saber do senhor, prefeito, se o calendário da primeira e da segunda dose por público-alvo já foi cumprido, se não há risco de faltar vacina para esse público-alvo por conta dessa terceira dose aplicada aí nos idosos. Calina, São Luís foi a primeira capital a finalizar a vacinação da população adulta, ou seja, acima de 18 anos. Foi a primeira capital do país também a finalizar a vacinação do público adolescente de 12 a 17 anos. E isso nos fez com que a gente tivesse a capacidade de antecipar a aplicação da terceira dose. Como nós temos em estoque, ou seja, armazenado em nossa rede de frio vacinas da Pfizer, nós optamos por salvar vidas. Tínhamos duas opções, ou deixar as vacinas paradas ou aplicar a terceira dose de forma antecipada para salvar vidas. Foi exatamente isso que nós fizemos. Então, não há nenhum risco de desabastecimento, de falta de doses. O que nós fazemos nesse momento na cidade de São Luís é uma aceleração da aplicação da segunda dose. Então, em todos os nossos postos de vacinação nesse momento, nós estamos aplicando a segunda dose e, ao mesmo tempo, a dose de reforço. Então, isso nos dá a garantia de dizer também que nós vamos terminar na frente em relação ao ciclo completo de imunização. Seja naquelas pessoas que precisam receber a segunda dose para ter o ciclo completo, seja naquelas pessoas, conforme a recomendação do Ministério da Saúde, que receberão a dose de reforço. Prefeito, como é que está a situação da pandemia em São Luís? A cidade tem visto o número de casos e mortes diminuírem? Olha, Kalina, esses casos despencaram. Você deve lembrar que, um tempo atrás, o primeiro caso de variante Delta foi identificado aqui em São Luís, em um tripulante que veio de outro país, em um navio aqui para a nossa cidade. Bem ali, nós conseguimos virar a chave, ou seja, virar a página de tudo aquilo que poderia ter acontecido com a cidade. Nós aumentamos os nossos centros de vacinação, que, diga-se de passagem, são centros de vacinação independentes. Nós não utilizamos a nossa rede de saúde do dia a dia. Não existe aplicação aqui em posto de saúde, em unidade básica. Ao contrário, nós criamos centros de vacinação exclusivos para a vacina contra a Covid. Nós temos centros que, sozinho, têm capacidade de vacinar mais de 5 mil pessoas por dia. E isso nos deu uma grande vantagem em relação à aplicação das vacinas. São Luís já chegou a aplicar mais de 22 mil vacinas em um único dia. E, ao lado disso, é claro que todo esse trabalho, toda essa antecipação e agilidade na aplicação da vacina acaba tendo resultado no dia a dia. Então, praticamente, não tivemos mais nenhuma medida restritiva. Eu vou citar a você um caso que eu considero emblemático. Com o retorno das nossas aulas, nós testamos toda a comunidade escolar naquelas unidades de ensino que voltaram já com as aulas presenciais. Professores, alunos, merendeiras, porteiros, enfim, todo mundo que está envolvido ali nas escolas. E de todas as pessoas que foram atestadas inicialmente para o retorno das aulas, nenhum testou positivo. Então, acho que esse exemplo é muito emblemático em relação à importância que se tem das cidades avançarem na vacinação. A vacina realmente é a verdadeira saída que a gente tem para vencermos a pandemia. E os casos, como eu disse a vocês, leitos exclusivos para a Covid sendo desativados na cidade e, cada vez mais, o número de pessoas caindo em relação, não só à contaminação, mas em relação à gravidade dos casos. Excelente, prefeito. Então, a perspectiva, pelo que eu posso perceber, aí é positiva. Extremamente positiva, mas isso deve-se também a um fator muito importante, que é a adesão da população de São Luís realmente ao chamamento para se vacinar, tanto em relação à primeira dose como em relação à segunda dose. Nós temos um dos menores índices de pessoas que deixaram de comparecer para tomar a segunda dose, seja em relação à média do Brasil, seja em relação à média do próprio Estado aqui do Maranhão. E isso demonstra a consciência da população ludovicense em saber da importância de se vacinar. E a gente percebe que, a cada dia mais, a situação vai melhorando. O que nós queremos agora é completar o ciclo de imunização com a segunda dose e finalizar também a aplicação da dose de reforço o mais rápido possível. E isso já deve estar acontecendo nos próximos dias. Então, o que me arrisca a dizer é que São Luís certamente será a primeira capital do país também a concluir o ciclo de imunização, seja com a segunda dose, seja com a dose de reforço. Prefeito de São Luís, Eduardo Braide, mais uma vez, obrigada. Excelente fim de semana para o senhor. Tá bom, Calena. Um grande abraço a todos vocês. E fica só a mensagem de que se São Luís conseguiu fazer essa vacinação em massa, todas as cidades do país podem fazer. E é assim que realmente a gente vai vencer a pandemia. Então, a gente fica torcendo para que o que está acontecendo em São Luís aconteça no Brasil como um todo, porque é assim que a gente vai vencer a pandemia mais rápido. Que assim seja, prefeito. Obrigada.